Eu queria mostrar para vocês uma cena que há muito tempo vocês não viram no Brasil. Um governador, um presidente e um prefeito sentado numa mesa ou na frente do microfone em função de uma coisa comum que atinge a todos nós. Ou seja, a presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade, do governo federal tem uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia mesmo quando a gente pertence a partidos diferentes ou a gente pensa diferente ideologicamente. O bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. Por isso, meus parabéns ao governo.